E tem 10 processos, 48.517.41.2012.45. Recurso administrativo interposto pela empresa Energiza Borgo Rema, distribuidora de energia SA, em face da autodifração nº 47.2012, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da inadimplência no envio do balancete mensal padronizado. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tio Fino. A SFF realizou fiscalização na área econômica financeira e contábil da empresa Borgo Rema, distribuidora de energia SA, abrangendo o período de abril de 2009 a novembro de 2011. Identificou que o balancete mensal padronizado, denominado BMP, do mês de setembro de 2009, que deveria ter sido entregue até 9 de novembro de 2009, foi entregue em 12 de novembro do mesmo ano, ou seja, três dias de atraso. Após a análise da manifestação da Energiza Borgo Rema, em relação ao termo de notificação 36, a SFF decidiu lavar o alto de inflação no 47, de 19 de dezembro de 2011, por meio do qual foi aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 16.350, correspondente a 0,01% do faturamento da concessionária. A Energiza Borgo Rema recorreu tempestivamente à multa aplicada, alegando, em síntese, que, ao longo de 32 meses referentes ao período de fiscalização, o atraso se deu em somente um deles e por apenas três dias. A empresa regularizou a situação espontaneamente. Também alega que não foi observado qualquer prejuízo econômico-financeiro em relação à fiscalização, tampouco aos consumidores. A empresa não obteve qualquer vantagem oriunda do posterior envio do relatório. Também alega que o atraso de apenas três dias apresenta baixíssimo potencial ofensivo ou nem existe potencial. E que, infracionalmente relevante, seriam os casos de atrasos maiores e, principalmente, nos casos de não envio dos relatórios, ou mesmo o envio com informações inconsistentes, que alega, por último, que é imprescindível considerar o princípio da proporcionalidade. Exercendo o juiz de reconsideração, a SFF decidiu manter a penalidade aplicada e, em 22 de maio de 2012, enviou os autos para julgamento da diretoria na condição de última instância recursal administrativa. É o relatório. Procuradoria. Pelo menos não tem ação do autoinfração 47 de 2012 da SFF. O Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução 444 de 2001, estabelece, entre outras obrigações, que a concessionária e a permissionária devem elaborar o BMP e enviá-lo a ANEL no prazo máximo de 40 dias depois de fim do mês de competência. A resolução normativa no MEA 3 de 2004, por sua vez, caracteriza como infração sujeita à penalidade de multa do Grupo 3, deixar de encaminhar a ANEL nos prazos estabelecidos e formações econômico-financeiras definidas nas disposições legais, regulamentares e contratuais. A referida resolução permite ainda a conversão da penalidade de multa em advertência, desde que a infratura não tenha sido autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos anteriores ao da sua ocorrência e as consequências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo. Essa é a condição que a MEA 3 estabelece para poder converter de multa em advertência. Compulsando-se os autos, verifica-se que o presente caso se ajusta perfeitamente ao disposto no artigo 8º da Resolução MEA 3 de 2004, se não vejamos. É certo que a falta de envio tempestivo do BMP e ou com inconsistência pode prejudicar a atividade de fiscalização, de regulação ou até mesmo levar a decisões fundamentadas em informações incorretas, ausentes ou desatualizadas. No entanto, forçoso reconhecer que a atraso de três dias do envio de um único BMP, como no presente caso, é de pequeno potencial ofensivo, já que efetivamente não prejudica de maneira relevante os trabalhos da agência, não provoca danos aos consumidores e a concessionária não ofere qualquer vantagem com este fato. No ponto, assiste razão a recorrente ao afirmar que, fracionalmente relevante, seria casos de atrasos maiores e, principalmente, casos de ausência de relatórios ou mesmo o envio de relatórios com informações inconsistentes, o que, conforme verificado no caso em tela, não ocorreu. De fato, observa-se que o atraso de três dias ocorreu no sexto mesmo período da fiscalização e que a concessionária enviou os demais BMPs rigorosamente dentro dos prazos estabelecidos, sendo que alguns deles com antecedência. Em síntese, dos 32 meses fiscalizados, somente um foi entregue com atraso de três dias, o que representa cerca de 3%. Assim, considerando que a empresa não foi autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos, conforme, inclusive, foi reconhecido pela SFF, e, à luz do princípio da razoabilidade, afigura-se pertinente a conversão da penalidade aplicada em advertência. Faça o dispositivo diante do exposto. Considerando o que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela Energiza Borborema, em face do auto de infração nº 47 de 2012, lavrado pela SFF, e transformar a penalidade de multa originalmente aplicada em advertência. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O auditório decidiu por conhecer da provimento parcial ao recurso interposto pela Energiza Borborema, em face do auto de infração nº 47 de 2012, lavrado pela SFF, e transformar a penalidade de multa originalmente aplicada em advertência. Aドogato A Obrigado.